Ah! Começando mais um Fala de Cobertura, especial aniversário do Serginho! Parabéns, professor Serginho! Obrigado, craque Daniel! Um programa inteiramente dedicado a celebrar essa festa incrível que vamos ter hoje aqui. Parabéns, professor! Desfrute muito aí do seu aniversário, hidrate-se porque você merece, professor Servinho! Vamos brindar! Bom demais! Que delícia essa água, professor! Que delícia esse momento! Que delícia essa amizade, essa relação de trabalho! Parabéns! E parabéns também para o Brasil hexacampeão mundial! Hexa! Hexa! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Crack Daniel? Professor? Bom, eu achei que você não vinha. Eu vim participar do seu aniversário, professor Sarginho. Mesmo que eu seja me arriscando fazendo isso, eu acho que é importante pro telespectador também. A gente tá junto nesse momento. Mas a gente tem um programa pra fazer, Sarginho. Com certeza. A gente tem um compromisso com o jornalismo esportivo. Vamos fazer o programa. E não vai ser esse dia de festa legítimo que vai tirar a gente da nossa missão jornalística de interpretar a grande final da Copa do Mundo. Uma das maiores finais de todos os tempos. Esse é o programa de hoje, Sarginho. Não! Ah, começando mais um falha de cobertura. Di Maria não aguentava mais chorar. Lautaro Martínez não aguentava mais não ajudar em absolutamente nada. E Lionel Messi não aguentava mais esculhambar a França. A Argentina é campeã do mundo num 3x3 depois de um dos 2x0 mais perigosos de todos os tempos. Eles querem matar o Di Maria do coração, Crack Daniel. Don't cry for me Di Maria! Crack Daniel! Nunca provaram nada contra mim. Professor Serginho, parabéns mais uma vez pelo seu aniversário e boa noite. Começando mais um falha de cobertura. Boa noite, Crack Daniel! O jogo da Argentina começou com aquele 1x0 de pênalti, Daniel. Um pênalti marcado de uma maneira estranha, um pênalti que normalmente se marca contra o Botafogo fora de casa, mas é difícil de se ver contra a França, ainda mais numa final de Copa do Mundo. É, como em primeiro tempo, professor, a minha sensação é que o Mbappé realmente estava lembrando muito o Túlio. Túlio Maravilha na final da Taça Guanabara de 95, completamente sumido. Com certeza. Mas, no segundo tempo, ele se recuperou e se recuperou demais. Chegou até a ousadia de dizer que ele ficou parecido com o Thiago Neves do Fluminense contra a LDU naquela final de Libertadores, marcando 3 gols, jogando muito bem e, no final das contas, perdendo o título. É, eu não sei se ele chegou no nível de um Thiago Neves ainda. Destaques! Professor aniversariante Serginho, qual é o destaque do professor para essa grande final de Copa? O destaque do professor, que é o meu destaque, vai para o técnico da Argentina, Daniel, que quase não botou o Di Maria durante a Copa, mas, no final, ele botou. E Di Maria jogou demais, Daniel! E foi imediatamente substituído! Foi imediatamente substituído, professor, porque o Scaloni, como o grande técnico que ele é, que ele provou ser, ele sabia que 2x0 é um resultado perigosíssimo. Ele acompanha, ele acompanha o falo de cobertura. Quando o Di Maria fez o 2x0 para a Argentina, o Scaloni se desesperou. Ele sabia do perigo e sacou o atleta na hora. Essa é a única explicação para essa substituição. mas, infelizmente, nem assim não. Tentou consertar, mas não teve jeito. Realmente, o 2x0 fez muito mal para a Argentina, que acabaram sofrendo um empate e quase perderam a sua final. Com certeza. inclusive o Di Maria nesse carrossel de emoções que foi o jogo, com um empate, aí depois desempate, depois empate de novo, chorando demais. Chorando demais em vários momentos do jogo e eu que sou um entusiasta da água, só faço a sugestão para ele na próxima partida, uma partida desse nível quando ele está chorando muito, para ele colocar um balde embaixo dele ali para poder captar as lágrimas, para ele poder chorar com lágrimas de reuso, do Daniel. Senão ele vai acabar desidratando e de repente ele não vai ter lágrimas para chorar. Esse é um programa onde eu tenho a responsabilidade, eu tenho consciência da minha responsabilidade de sempre trazer uma mensagem em relação à economia da água, Serginho. Com certeza. Ao uso consciente da água. Você testemunha, você sofre dessa minha consciência. E me preocupou o Di Maria desperdiçando hidratação dessa forma. Ele fazia gol e chorava. O colega dele fazia gol e chorava. Ele sofria gol e chorava. Às vezes um cartão amarelo ele chorava. Um arremesso lateral ele chorava. Então realmente irresponsável esse atleta Di Maria apesar da grande atuação. Agora, Crack Daniel, eu queria ouvir o destaque do Crack. O destaque do Crack nessa partida é a arbitragem. É um jogo onde a arbitragem brilhou intensamente. Talvez brilhando mais do que todos. O único que talvez tenha ofuscado o Messi tenha sido a arbitragem. Com certeza. o árbitro polonês que fazia um uso muito curioso do spray que era o seguinte ele guardava o spray no mesmo bolso que o cartão. Então aí você tinha duas situações. Primeiro que os cartões deviam sair todos cheios de espuma todos melecados mas toda vez que ele ia sacar o spray para marcar o local da falta parecia que ele ia tirar o cartão. Isso mantinha os atletas no estado de terror o jogo inteiro. E até dependendo do nível da falta deveria ter dado uma expressada na cara. Deveria. E eu falo isso porque eu já fui muito contido com spray de pimenta na época que eu fui detido e eu posso falar que é muito mais eficiente que um cartão. Se você não uma porradaria de prisão um cartão amarelo não faz diferença nenhuma. Se um PM mostra um cartão para o manifestante não acontece nada. Não acontece absolutamente nada. E eu gostaria de destacar positivamente também a torcida da Argentina professor Sérgio que lá na Argentina não tem movimento verde e amarelo não. Não tem. mas eles fizeram um papel bastante positivo no Catar e também na Argentina aterrorizando a rotina de uma senhora de idade que ficou conhecida como Abuela esse mascote aí da Argentina que é uma idosa e nesse momento os argentinos estão a torcida argentina acampados na frente da casa da avó do Messi onde eles cantam eles se embriagam e eles urinam em homenagem ao tricampeonato conquistado pela seleção argentina. Parabéns torcida argentina parabéns Abuela e todas as idosas parabéns também a avó do Messi. É eu só faço um apelo aí pra quem da Argentina que mora perto ali da Abuela seria bom alguém ir lá na casa dela bater na porta dar uma checada como é que ela tá de repente ela pode estar caída no chão essa final foi muito emocionante. mas é melhor acampar na frente da casa de um idoso do que acampar na frente de um quartel com certeza festa de encerramento você acompanhou a cerimônia de encerramento professor? acompanhei voou uns golfinhos o pessoal cantou lá um rap e acabou durou dois minutos Croácia dois Marrocos um disputa de terceiro lugar entre Croácia e Marrocos e eu vou dizer Sérgio que ainda bem que a Croácia fez o segundo gol o jogo tava um a um porque prorrogação pra terceiro lugar aí já seria um pouco demais exatamente esse jogo inteiro deveria ser uma prorrogação já dois tempos de 15 ou até uma disputa de pênalti direto não, tem outros detalhes esse jogo Croácia e Marrocos já aconteceu na primeira fase dessa copa e ninguém se lembra então se o público tava fazendo tanta questão assim de ver Croácia e Marrocos podia exibir o VT na primeira fase da copa e aí passava falava que era ao vivo que era disputa de terceiro e quarto lugar ninguém nem sabia ainda por cima evitava os atletas ficarem correndo de um lado pro outro à toa num jogo que não vale nada exatamente o próprio Brasil e Holanda de disputa de terceiro e quarto de 2014 que o Brasil chegou ali arrasado depois da da eliminação pra Alemanha pelo 7x1 podia ter exibido o Brasil e Holanda de 94 com um gol do branco um jogo muito melhor muito melhor eu até queria fazer uma sugestão aqui pra FIFA que é o seguinte esses jogos aí de disputa de terceiro e quarto lugar isso aí tinha que ser liberado do consumo de bebida alcoólica e não só pro público mas principalmente pros jogadores Daniel ia ser um jogo muito mais alegre num 12x9 com possibilidade de pancadaria aquele churrasco de família Daniel aquele jogo de bêbado que você joga com um copo na mão é de repente já contratava um show de algum filho do Julio Iglesias já encosta alguém com uma barraquinha de espetinho pessoal joga de bermuda jeans de boné você jogando de bermuda jeans de boné o futebol ele automaticamente se torna um futebol mais romântico com certeza de repente até de calça jeans e sem camisa também dá goleiro na linha também dá na zaga dá agora a copa que vem Serginho que vai ter 180 seleções aí pelo menos na disputa de 23º lugar podia ser um evento teste de repente testar um evento desse tipo como já foi feito com o surf nas olimpíadas e hoje está aí o surf é um esporte profissionalizado apesar do surfismo enquanto que o bodyboard ainda segue marginalizado Daniel como um esporte de pré-adolescente e de criança eu sofro com esse preconceito por isso que eu quis falar isso você sempre defendeu o bodyboard nesse programa eu já fui bodyboard cara que Daniel agora que já acabou a copa eu queria te mostrar isso aqui eu estou jogando esse joguinho aqui é mais propaganda não é um joguinho no celular ele chama footster é um é um joguinho tá tudo bem o footster é um joguinho que é de graça tá vendo você é um dirigente de futebol e aí você escala o time você compra pacotinho dos clubes pra completar a coleção você negocia o jogador negociar o jogador é bom e já tem coleção de card de jogador real de vários times inclusive tem card do Flamengo tem do Santos pra você que quer colecionar aí e tem mais times vindo por aí não sei se deu pra entender muito bem Serginho mas o que tem que fazer não você é só baixar esse jogo aqui tem um QR Code aí você baixa e começa a jogar é um jogo é um jogo de gerenciamento de time é como se você fosse um Cartola como se fosse um Eurico Miranda do bem e aí você também além de QR Code você tem o link aqui na descrição do vídeo e é só você baixar e começar a jogar e agora eu gostaria de lembrar você que tá em casa hoje é nosso último programa dessa temporada era Copa 2022 mas você ainda pode fazer a sua doação de aniversário no e-mail aguapraserginho arroba gmail.com no pix perdão aguapraserginho arroba gmail.com aniversário do professor Serginho então vamos mandar uma premiação especial nada de premiação sarcástica irônica nós sabemos quando nós vemos um valor nós sabemos quando ele é irônico e ninguém dá risada disso aqui não isso aqui é sério não é barato levantar uma estrutura dessa eu tô com sede temos aqui um aniversariante com sede cada gole que eu dou nessa água lá de uma pessoa com sede me parte o coração me parte o coração também mas o seu coração fica partido por uma questão de ressecamento não tem nada a ver com as suas emoções tô falando aqui uma coisa muito mais poderosa que é uma coisa de sentimento a doação de maior valor vai levar uma camisa blue do professor Serginho entregue na sua casa o segundo maior valor um kit exclusivo com imãs do craque Daniel e uma foto do nosso amigo colega aqui Renan de Almeida com a ex noiva dele é uma foto que ele faz questão de se livrar autografada pelo Renan ele que me alojou durante um tempo também está nesse kit e agora uma novidade Serginho uma novidade a terceira maior doação as doações estão bem altas a terceira maior doação temos muitas doações irônicas mas também temos valores considerados poucos mas temos terceira maior doação vai levar o roteiro de hoje impresso com rabiscos aleatórios originais enquanto eu fazia o programa aqui e eu e o professor Serginho com toda dificuldade que ele tem vamos autografar esse roteiro com um forte abraço e beijo no seu sorriso aqui com assim que terminamos o programa hoje então ponto final no falha de cobertura de hoje com a sensação de que faltou ao Brasil uma derrota no primeiro jogo para obrigar o nosso técnico a mudar o esquema todo como fez a Argentina faltou ao Brasil uma torcida mais atuante estourando fogos de artifício em frente ao hotel da Croácia na véspera do jogo faltou ao Brasil ex-jogadores torcendo junto em vez de bajular ditador em tribuna de honra e ficar reclamando de que não são bajulados o suficiente aqui no Brasil não tá suficiente eles querem mais eles querem mais ainda não tá bom e faltou ao Brasil técnico faltou ao Brasil goleiro faltou ao Brasil lateral direito e acima de tudo faltou ao Brasil Messi e sobrou Daniel Alves um beijo no seu sorriso e até o nosso próximo encontro não sabemos onde talvez num filme né Serginho talvez num filme forte abraço a todos Serginho você que já dei meus parabéns aqui no de forma rápida aqui no início do programa porque a gente tinha um programa pra fazer um programa importantíssimo mas agora eu gostaria de oficialmente celebrar o seu aniversário com um presente que eu adquiri que eu comprei usando tudo o que foi doado até agora no aguapraserginho arroba gmail.com eu investi numa grande homenagem a você pode entrar meu querido poeta de sunga com o bolo de aniversário do Serginho parabéns Serginho parabéns um bolo feito inteiramente de gelo legítimo o professor não precisa chorar você merece Serginho gelo é água calma você é duro é duro ele vai ser a água ele vai se transformar daqui a poucas horas numa belíssima poça d'água Serginho que você vai poder beber jogar em você tomar banho fazer o que você quiser Serginho o que você quiser esse bolo esse bloco de gelo é seu e é só seu calma Serginho calma tudo bem ainda não está pronto para o consumo Serginho eu vou te dar o primeiro pedaço não tudo bem você não precisa você já babou o que é isso você anda com um martelo no bolso o tempo inteiro eu fico sozinho aqui eu sempre tenho um martelo obrigado primeiro fatia para você muito obrigado eu tenho gelo tudo em casa não tudo bem simbolicamente é importante viva Serginho você quer dizer algumas palavras sobre esse grande programa esse grande final de Copa do Mundo o poeta Caraca Daniel a sensação que eu tive hoje é que esse jogo de final da Copa do Mundo me transportou para a batalha de tu entre Vasco e Ituano 1x0 Vasco no final do Brasileiro da Série B você acha que esse Argentina e França está à altura desse Vasco e Tuano no futebol não na emoção sim parabéns professor eu vou eu posso ter um pedaço vou guardar o meu pedaço aqui está fazendo um pouco de bagunça parabéns o meu pedaço 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 o meu pedaço